Sandro, dá uma faca aí. Eles vão começar a tirar as peças e vocês é que vão pegar aqui. Eu só não consigo tomar mais. Vai na onda, vai na onda, vai na onda. É que cada um tem que pegar uma tábua de frente do outro. Essa é a que nós dois estamos correndo. Evita que você está no meio dela. Não, vai para a porta. Espera aí. Nós somos dois correndo. Não, e vocês combinaram os dois. Ah, esse aqui, olha. Pessoal, cada um tem essa corda, pontando lá, olha. Só que esse som já não vai ficar mais fácil. Viu? Cada um não dá mais fácil. Vamos lá! E aqui ó. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Acho que a Cris vai voar do ar As tábuas não estão aguentando Que sufoque Cris! Sufoque? Sufente!